E a Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé publicou o edital de abertura de realização do processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. As vagas são para professores da área específica em Ensino Fundamental II, Letras Português, professor de licenciatura plena em Pedagogia com pós-graduação ou mestrado em Educação Especial, atendimento educacional especializado e transtorno do espectro autista e professor de licenciatura plena em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. A remuneração oferecida para esse cargo é de R$ 4.420. As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. E também pode ser feita de forma virtual através do e-mail educação-sãofrancisco.ro.gov.br até às 23h59min de hoje, dia 2 de outubro, da redação do Papo Digital News. Legenda Adriana Zanotto